Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora mais um vlog? Onde é que eu tô? Da pia! Já lavei essas louças. Os meninos não foram pra aula hoje. A gente foi lá embaixo, esperei a carona. Minha mãe vem sempre buscar eles e deixar. Mas ela dormiu demais, ela disse. Depois ela ligou. E eles perderam a aula hoje. Então nós subimos e eles estão ali no quarto. Então já lavei essas louças aqui. O plano de hoje é arrumar o guarda-roupa. Só que você sabe que eu faço isso de manhã, né? A roxina da manhã. Como os meninos não foram pra aula, eu não fico mexendo com eles, não. Fico assim, ah, faz isso, sai daqui, vai pra ali. Não. Eu gosto de fazer as coisas quando eles não estão em casa. Porque quando eles chegam, eu tava até conversando ontem com a Ela. Uma amiga, uma amiga da gravidez que se tornou amiga agora, depois que os bebês nasceram. A mãe do Isaac. Eu digo a ela que eu arrumo de manhã sabendo que eles vão bagunçar à tarde. Porque menino é assim. Menino, ele, a casa tá arrumada pra ele bagunçar. Então a sala, eu não arrumei a sala ainda hoje, porque eles estão brincando. Entra e sai. E eu tô com a roupa do exercício. Sim, eu já acordo e já visto ela. Ontem eu tava com outra roupa porque eu tirei pra lavar. Eu uso um dia e tiro pra lavar. Esse vestidinho aqui, se você quiser esse vestidinho, foi de Fortaleza. Eu vou vender eles. Ele é próprio pra fazer exercício. E eu gostei dele pelo tamanho. Ele não é um vestido curto. O comprimento dele é grande. E o vestido e o short eu vou vender a R$60,00. Pra ajudar aqui na renda da família e da casa. Então se você quiser esse vestido pra fazer academia, fazer exercício, fazer caminhada. Fala comigo, me manda um comentário que a gente dá um jeitinho de te entregar. R$60,00 o vestido com o short. O que mais eu queria falar? Eu vou fazer propaganda, né gente? O meu sonho é ter uma loja de roupas. Quem sabe um dia, né? Eu já vendi roupas há um certo tempo. Quando eu tive a belinha. Mas aí eu parei de vender. Quem sabe? Então é isso. Eu quero hoje arrumar o guarda-roupa. Quero arrumar as roupas. Dobrar direitinho. Dá pra dar uma bagunça. Mas o Rubem tá dormindo. Então a rotina tá dando certo, né? Ele tá dormindo direitinho. Tá até arrumadinho esse armário. Aqui é o sabonete do Rubem. Porque eu banho ele aqui na pia. Então é isso. Sim, eu já visto a roupa do exercício. Porque se eu não vestir, eu não faço. Eu acabo desanimando. Faço uma coisa, faço outra. Então eu acordo, escovo o dente. Arrumo o cabelo. E já visto... E aí não. E no lugar de colocar isso, não. No lixo. Aí eu já visto essa roupa do exercício. Pra eu saber que quando os meninos forem pra escola, o Rubem dormir, partiu o exercício. Mas eu ainda não fiz hoje. E a minha primeira refeição no dia, eu bebo água. Agora eu vou fazer uma panquequinha de batata. Batata, ó. De banana. Pera aí que eu vou mostrar. E era isso mesmo que eu queria começar o vlog falando. Eu vou tentar arrumar o guarda-roupa hoje. Mas se não der certo, amanhã eu arrumo. E hoje é... Hoje é quarta-feira. Quarta-feira. O dia eu coloco aqui embaixo porque eu nunca lembro. Então cuida, amiga. Como é que tá por aí? Já arrumou a casa? Já fez almoço? Como é que tá? Deixa aqui nos comentários. Qual o teu maior desafio na rotina diária? Tu gosta de arrumar casa? Gosta de lavar roupa? Gosta de engomar? Qual o teu maior desafio? Já começa comentando esse vlog e deixando teu joinha. Se ainda não deixou. E se ainda não é escrita, mulher, se inscreve aqui logo. Bora, cuida. Daqui a pouco eu apareço de novo. A sala tá assim. O Belinha tava comendo torrada ali. Tá mandando o Belinha encher as garrafas. Ó. Cheio de moral. Ali é a coxina que ela derrubou. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com ela. Vou cuidar antes que o Belinha corte. Pra panquequinha nós vamos usar dois ovos, duas bananas e canela. É só misturar tudo. É... Machucar com o grafo. E vai tá pronto. Pera aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A minha frigideira maravilhosa, só que não, da feira, olha o que ela fez. Ia dar certo, mas como a panela grudou toda, ficou assim essa belezura, mas tá cheiroso. A culpa não é da receita, a culpa é da vasilha que tá aqui, tá a panela, mas vai dar certo. Peraí, olha quem acordou, olha aqui Rubem, tá assistindo, tá assistindo os vegetais. Sobre a nossa receita, ficou gostoso, ó. Só que ficou igual aquela bolinha de carro. Ficou igual uma farofa. Foi. Eu acho que eu vou fazer depois, vou escolher aqui. Olha Rubem! Fazer com farinha de trigo, fazer tipo um bolinho, cadê o... aqui. Vou fazer depois tipo um bolinho. Vou... essa mesma receitinha aqui, vou colocar farinha de trigo. Aí se der certo, eu mostro depois. Agora eu vou comer aqui pra depois fazer o exercício. Mas ficou muito gostoso, é muito bom. É... a banana com a canela. Daqui a pouco que aparece. O Rubem tá fazendo careta pro Rubem. Cara dele. Careta dele. O Rubem ainda está brincando com o golfinho. O Rubem não gosta de ficar muito na cama, porque a cama fica... ele fica com a cabeça deitada. E aqui ele fica com a cabeça mais levantada. Hoje o suor não foi na cabeça, foi no abdômen. Gente, tá tudo... tudo molhado aqui, ó. Porque o exercício foi pra abdômen. Então, concluído. A casa não tá essas coisas, porque eu não consegui fazer muita coisa com os meninos nele à casa. Mas amém! Ó, já tem roupa suja ali, não sei como é que acontece isso. Vou agora fazer o almoço. Vou continuar esse vlog de hoje. É... seria de rotina da quarta-feira. Mas vai ser sem rotina. Eu vou agora começar o almoço. Então, eu vou vlogar hoje. Pera aí que eu vou mostrar o que vai ser o nosso almoço de hoje. Ontem eu fiz frango pra janta e eu fiz a mais, que era pra sobrar mesmo, pra fazer o almoço. Então, eu vou fazer esse franguinho aqui. E vou fazer macarrão. Vai ser só frango e macarrão. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Deus te abençoe a tua casa A paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Tchau!